Olha a hora que a Alana chega para voar aqui, 6 horas da tarde. Tem lua, tá linda. Vou fazer voo noturno. Vamos lá, vamos lá. Caraca, que incrível. Nossa. Olha isso. Vou te falar, melhor se essa não dá vida. Legal. Nem se compara com o Rafael. Voo noturno com a Alana e Miguel. Caramba. Nossa, eu vou querer fazer o pulo. Pode marcar nada que eu quero. Vou te falar melhor do que o pulo do 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 pulo. Tinha que ser, chorar. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. A CIDADE NO BRASIL Incrível! Sensacional! Tá sentado? Tá confortável? Tô, de bom! É, minha gente! Estamos aqui no meio do pássaro, num voo já noturno e a Lana Marradona. Foi incrível! A melhor experiência da vida!